Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, a qual já quero deixar os créditos e pedir a você que ainda não é um apoiador, se puder, tá apoiando o Paulo Figueiredo Show. É uns aqui que a gente recomenda, Paulo Figueiredo Show e Revista Oeste, se você puder, se não for apertado, até porque é bem pequenininho aí o apoio que vocês poderão dar, mas o pequenininho em uma grande quantidade pode ajudar e ajudar muito. Já deixa aquele like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, o que vocês acharam ao final do vídeo. Esse vídeo tá interessante e intrigante ao mesmo tempo, né, porque a gente fica com aquela dúvida no ar, vocês vão entender aí ao longo do vídeo. Que isso, cara. Vocês lembram aqui, não sei como é que foi a manifestação, mas aí veio a manifestação do Lula, dia 1º de maio, dia do trabalhador que não trabalha, e aí teve a manifestação, Lula chamou a manifestação e foi um negócio impressionante que ele chamou gente de todos os lugares, fez show, fez o Diabo A4, aquela coisa de maluco, né, encheu de artista, no meio de um feriado, que era um dia bem favorecido pra ir pra fazer manifestação, com uma estrutura gigantesca fornecida pela torcida do Corinthians, local oferecido pela torcida do Corinthians, que é o maior clube de São Paulo, a maior torcida de São Paulo, o PT, com o partido do governo federal se mobilizando, aquele mortadela distribuída, presença do presidente, o homem, supostamente o homem mais votado do Brasil, na verdade, e não foi ninguém, cara. Não foi ninguém. Foi um negócio, assim, absolutamente vergonhoso. Eu vou botar um vídeo pra vocês porque esse vídeo é duplamente divertido. Você falou sobre as ausências. Porque ele também tem a presença do time, do pessoal do UOL. Então, a primeira coisa que eu... Não, eu vou... Eu não sei por onde eu começo. Vamos ver o vídeo primeiro. Eu vou te falar, você falou sobre as ausências, e tem a ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem tá lá neste momento. O nosso repórter diz que o que a gente vê aí é só bandeiras, assim. Um público muito baixo. Meu Deus! Um ato que tá sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente pode perceber. Esse é o UOL. Não é a Revista Oeste, não. Esse é o UOL falando. Até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local, o Vanderlei tá acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada ali dos trabalhadores. O evento tá, de certa maneira, começando. Há uma expectativa pra que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto... Show, expectativa do Lula falar, e o Lula esperando ter público pra ele falar. O que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né? O Josias, você tá vendo essas imagens que o Vanderlei mandou pra gente? Só sindicalista pago. A adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Parece. Parece. Aí, eu quero que vocês olhem nessa... Eu quero que vocês foquem em duas coisas importantes. Primeiro, eu quero que vocês olhem a cara... Esse maluco, esse primeiro aqui, eu não sei quem é. Esse cara aqui, eu não sei quem é. Vocês é que sabem quem é. Mas olha o clima de velório. Olha a tristeza. Olha a tristeza. Olha a cara do Josias, coitado. O Josias, que não aguentou debater comigo nem dois meses, pediu demissão. Muita gente não lembra disso. Mas a minha estreia na Jovem Pan foi com o Josias de Souza e a Thaís Oyama no 3 em 1, meu amigo. Nessa rede direita que era a Jovem Pan. O produtor era um cara que tinha sido colocado lá pela Vera Magalhães. Coitado, me dava até bem com ele, mas só estou dizendo assim por causa do espectro ideológico. O produtor era um cara colocado pela Vera Magalhães. Eu era o cara de direita que entrei no lugar do Rodrigo Constantino, que tinha sido demitido naquela época. Depois ele voltou para debater com a Thaís Oyama e o Josias de Souza. Os dois não aguentaram comigo dois meses e pediram demissão ao vivo os dois no ar. E eu achei que naquele momento o Josias tivesse se aposentado. Mas aí eu descobri que ele foi para o UOL. O que faz sentido, porque o UOL é onde os jornalistas de esquerda vão para morrer. É como se fosse um cemitério dos elefantes, mas na verdade é o cemitério das antas. E nem o UOL, nem o cemitério das antas, está conseguindo defender essa flopada gigantesca do Lula. Mas a gente não pode dizer que tudo esteve perdido. Não foi uma manifestação absolutamente inútil. Ela teve pelo menos um componente interessante. Que foi o cometimento de crime eleitoral flagrante pelo Lula. Flagrante. Eu vou botar para vocês aqui e a gente conversa a respeito. O que eu queria dizer desse companheiro aqui? Ó, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando três adversários. Importante aqui um rápido comentário a respeito ainda da flopagem. O Boulos, o candidato que supostamente lidera as pesquisas, agora não mais talvez, mas o nome forte da esquerda para a prefeitura de São Paulo, estava lá com o Lula. E ninguém assim, os dois caras foram, o Boulos e o Lulas, com artistas, não sei. E ninguém foi ver esse troço. Depois, vocês não querem que a população fique desconfiada das urnas. Não tem como. Não tem como o cara não ficar desconfiado, porra. Até você fica desconfiado. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no bolo para prefeito de São Paulo. Bom, isso aqui, só para deixar absolutamente claro, isso é crime eleitoral flagrante. Artigo 36 do Código Eleitoral. Propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano de eleição. Qualquer pedido de voto ou promoção explícita de candidato antes do dia 15 de agosto é propaganda eleitoral antecipada. Artigo 73, o uso indevido de recursos públicos são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos e os eleitorais. Fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, distribuição de gratuita de bem, bababababá. Isso é um chumício. O cara na posição de presidente, fora do período eleitoral, beneficiando um candidato num chumício. Entra o abuso de poder econômico. Constitui abuso de poder econômico, artigo 77. Abuso de poder econômico, fins de cassação de registro ou diploma. A doação, oferta ou promessa de entrega de eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Inclusive emprego ou função pública. Desde o pedido explícito do voto até a eleição. Então tá aí, a violação é explícita. Pra quem quiser ver. Eu sugeri aos advogados do Bolsonaro uma cartada que essa é... Se tiver algum embaixador de algum país... Parece que o negócio, o crime mais grave que você tem eleitoralmente é reunião com o embaixador. Essa gera ineligibilidade por oito anos. Fraudar contra a pública, sofrer impeachment, isso aí tá tudo certo. Mas se tiver um embaixador na plateia aí, aí o crime é gravíssimo. Reunião com o embaixador, cara. Coisa séria no Brasil. E as penas são evidentes. Cassação, cassação do registro, cassação do diploma. Aí é uma coisa absolutamente evidente. E me parece, ao menos, ficou a impressão de que isso não passou despercebido. Houve a obrigatoriedade da remoção do vídeo da internet. Mas eu acho que esse negócio de remover o vídeo da internet é meio que apagar as provas. Porque vocês pensam, muita gente pensa assim, ah, o Lula deve estar agagá, não é possível que ele tenha feito isso. E eu digo pra vocês, eu não acho que o Lula esteja agagá. Primeiro porque... Esse é um efeito muito comum daquela aguinha mágica que ele gosta de beber. Eu não tô dizendo que é o caso especificamente, porque eu não sei. Mas a aguinha mágica que o Lula bebe, aquela garrafinha que o... Como é o nome, o Stuker lá fica segurando pra ele. Essa garrafinha mágica que ninguém pode pegar. O teor dela é conhecido por tornar as pessoas menos... Menos eloquentes e menos... Elas filtram menos, né? O álcool atua no centro de inibição e você fica menos inibido na censura. Você censura menos o que você fala. E é por isso que o Alexandre não bebe. Puto... Você censura menos o que você fala. E eu acho que o Alexandre... O Alexandre... O Lula sempre falou essas bobagens. A diferença é que o Lula falava essas bobagens... E vocês têm que lembrar, o Lula foi presidente antes do período das redes sociais com vídeo em tudo que é lugar. Então ele falava as cagadas dele e elas ficavam absolutamente esquecidas, desaparecidas pela imprensa. Não mais. Não mais. E é por isso. Eu não acho que a justiça mandou apagar o vídeo do YouTube pra impedir o pedido de voto. Eu acho que eles estão fazendo isso mesmo. Estão tirando o Lula do flagrante perpétuo do Alexandre. Eles estão fazendo com que ninguém mais lembre disso. Que a gente daqui a pouco procura o vídeo e não acha. Então tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo. E o que me parece é que há uma discussão sobre processá-los. Diz aqui no site do paulofigueiredoshow.com vocês podem entrar. Aliás, modéstia à parte, hoje o meu site é o melhor site de notícias que a gente tem porque ele tem todas as notícias que você realmente precisa ler. Estão aqui. Tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então a gente tem fontes de todos os lados. www.paulofigueiredoshow.com Salva nos favoritos. Entra lá. Você vai ter sempre atualizado. Eu escolho as notícias. A minha equipe escolhe as notícias. Um abraço aí pra Suhele que tá fazendo... Me ajudando brilhantemente nesse trabalho. Recebeu até aumento hoje. E tá aqui a notícia. Lula e Boulos podem ser processados por abuso em atos de 1º de maio. Em atos de 1º de maio, organizado com recurso da Lei Rouanet, Lula abertamente pediu votos pro pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Segundo os juristas ouvidos pela reportagem, podem ser acusados dos crimes que eu li aqui. Abuso de poder econômico, propaganda eleitoral antecipada e a pena, no caso do Lula, claro, prática de conduta vedada a gente público. Esse processo, em teoria, pode impedir a cassação da chapa do Boulos, ineligibilidade por 8 anos, tanto do Lula quanto do Boulos. Mas o cenário mais provável é que Lula ou ambos recebam apenas uma multa por respeito à lei eleitoral, porque não tinha nenhum embaixador. E eu recomendo aqui a leitura da reportagem inteira, muito bem escrita, a reportagem originalmente da Gazeta do Povo, se eu não me engano, deixa eu ver se é da Gazeta do Povo, link original, que inclusive está na matéria. Mas eu não acho que seja senilidade. Eu não acho que seja senilidade. Uma outra matéria da Revista Oeste, eu sempre encomendo o pessoal da Revista Oeste, eu suspeito que eles não gostam muito de mim, não, embora eu tenha muitos amigos lá, mas achei estranhíssimo o fato, vocês repararam, a Revista Oeste noticiou a audiência nos Estados Unidos, que eu organizei, e publicou que o Schellenberg ia falar na audiência, mas não publicou sobre mim. Até a Folha de São Paulo publicou e a Revista Oeste não quis citar o meu nome. Eu não sei porquê, eu desconheço essa animosidade, mas eu gosto muito do trabalho da Revista Oeste e vou continuar recomendando. Inclusive, eu recomendo que vocês assinem a Revista Oeste, porque eu gosto do conteúdo deles. Então, aqui, Justiça manda YouTube apagar vídeo em que Lula pede voto para Boulos. O presidente da República teria cometido ilícito eleitoral em ato com a militância de centrais sindicais de 1º de maio. Então, a Justiça eleitoral de São Paulo mandou que te retirasse o vídeo. Esse vídeo que eu mostrei aqui para vocês. De forma que você vai procurar o flagrante lá do clima e do Lula e você não vai mais achar. É um negócio de doido. Agora, enquanto isso, você tem o caso pavoroso do Jorge Seif, o senador de Santa Catarina, que tinha sido acusado de... Acho que de abuso do poder econômico, não me lembro mais a acusação. Tinha um negócio de que ele tinha suposto... Alguém tinha dito que ele tinha viajado no helicóptero do Luciano Hang, o velho da Havan. E ele diz que não viajou e ninguém tem nada, zero de provas de que ele viajou. E aí o TRE de Santa Catarina absorveu ele por unanimidade, foi para o TSE e aí começou essa guerra. Porque o Ministério Público recomendou a cassação. Acho que é PGR, talvez. Recomendou a cassação. Depois veio o voto do relator que era contra a cassação e havia a expectativa até de que ele ganhasse por unanimidade. E veio a ideia de que ele... Saiu, pelo menos nos jornais, não sei se é verdade, mas acho, no mínimo, verocímico, de que o Xandão pediu para o relator segurar o voto e eles arrumaram um subterfúgio de mandar... Eu não sei se isso está aqui. Saiu na Revista Oeste. Vejam na Revista Oeste. Talvez tenha no site de Paulo Figueira do Chão. Não vi porque eu estava preparando o programa. Mas, se não, a Sorrelli vai colocar no ar. Mas, de que... Agora, a justiça está procurando... A justiça eleitoral está procurando provas que nem os denunciantes, os autores da ação contra ele, pediram. Então, isso é uma coisa de maluco. Enquanto isso, sai essa notícia absoluta. Ah, está aqui. Não foi na Revista Oeste, não. Maluga as partas aqui. TSE decide atrás de provas que adversários de Seife não pediram. E aí é ótimo, porque quando você enxerga o Globo trazendo especialistas, ela provocou estranhamento entre especialistas em direito eleitoral e três ex-integrantes da corte ouvidos pela equipe da Colônia em caráter reservado. Óbvio, porque isso é um negócio absolutamente absurdo. Até o Otávio Guedes, meu Deus do céu, o que a gente está vivendo? Eu vou ter que defender uma opinião do Otávio Guedes. mas o Otávio Guedes teve que ser uma voz da sensatez na Globo News nesse assunto. A Globo News está dizendo que o caso é absurdo. E está o Otávio Guedes dizendo não, se isso acontecer é porque o tribunal é um tribunal político. Eu falo, porra, agora? Será que o tribunal é político? E aí vem essa matéria do Globo da Bela Megali dizendo que o Tarcísio articulou junto a Moraes contra a cassação de Jorge Seif. E é muito interessante a reportagem, mas primeiro ela tem um componente aqui, vamos ao que é mentira da reportagem. A reportagem fala, se eu não me engano é essa a reportagem, dizendo que o Jorge Seif prometeu que não ia mais atacar o STF ou criticar o STF ou falar dos ministros do STF. Isso é absolutamente mentiroso. Eu conheço o senador Seif, o senador Seif jamais faria um troço desse. Agora, o que ele está fazendo é ficando quieto por agora, o que faz todo sentido. E tem muita gente criticando ele na internet, eu não partilho dessas críticas. Na verdade, eu digo o seguinte. Bom, pessoal, é isso aí, né? Infelizmente, é isso aí. Agora, a justiça manda retirada do vídeo do Barbudinho falando que ele falou o negócio é que já foi dito, né, gente? É igual as mentiras do Danones. O Danones, ele mentia, sabia que depois ia ter que desmentir, só que a mentira, ela corre mais rápido, né? Não sei se vocês prestem atenção nisso. A mentira, ela voa. Ela corre em uma velocidade muito grande porque a mentira, às vezes, ela é grande, né? A verdade, olha, o que o Danones falou era mentira. Acabou. 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 Danones falou isso, mas era mentira. Próxima, próximo, próxima matéria. Ah, Danones, Bolsonaro estava envolvido com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o que tem, e etc e tal, de repente. Ah, não, era mentira. Ah, peraí. Vamos retratar aqui a mentira, o que o Danones contou era mentira, o que o Barbudinho falou era mentira. Tal coisa não era verdade, pronto, e morre o assunto. Ele sabia, gente. Ele não fez inocente. Ele sabia que ia gerar isso aqui, já estava combinado já, né? Antes de acontecer, ó, você vai lá, eu vou falar isso. Não, mas você não pode falar isso. Cara, é político, véi, rapaz, esse cara sabe. Não, você não pode falar isso. Não, eu vou falar, mas aí, aí depois, a gente resolve esse B.O.zinho. B.O.zinho, pô, gosteira, já, já, todo mundo esquece, isso aí não vai dar nada, não. É assim que funciona o Brasil, sem público e sem água. petista se revolta com a ausência de água no evento de 1º de maio. Ixi, Maria. Não tinha água para o povo beber, mas para eles e para a quadrilha após o evento tinha aquela picanhinha passada na farinha, a picanha passada na farinha tinha. Presidente da Colômbia anuncia rompimento de relação diplomática diplomáticas com Israel. Grandes cocô, né? Nossa! Grandes cocô isso aqui. Agência de pesquisa se unem e fazem iniciativa contra desinformação e discurso de ódio no Brasil. Agências de pesquisa se unem e fazem iniciativa contra desinformação e discurso de ódio no Brasil. Aí tem que saber o que é discurso de ódio e o que é desinformação, certo? Porque às vezes a desinformação é uma informação e o discurso de ódio não é discurso de ódio. Porque muita coisa que eles chamam de discurso de ódio e desinformação não é nada disso, né? O que é discurso de ódio? Falar que o Barbudinho é ladrão? eles chamam isso de discurso de ódio. Ele é ladrão, certo? Ninguém tem dúvida disso. Eles chamam isso de desinformação. Está entendendo o negócio? Então, uma informação e uma verdade eles querem transformar. É o final, gente. fim dos tempos. Vão entrelaçar aí no mundo todo e censurar o mundo inteiro, infelizmente. tchau. Tchau. Tchau.